A missão mesmo, porque o pai aqui é correria, tá ligado? O pai tá na missão aí já tem uns 3, 4 dias, tá ligado? E o pai tá ficando louco já. Vocês estão em 3 aí, o pai vai jogar essa responsa na mão de vocês aí. Não, mas eu vou passar qualquer missão, mano, tá ligado? Passa só a caminhada aí, filho. Caminhada é o seguinte, você vai saber qual que é a caminhada então, porque aqui é gueto, viu? A fita é o seguinte, mano. Eu tô 3 dias sem passar a fase do meu joguinho, vocês conseguem passar? Você tá tirando, mano. E aí, parça? Firmeza, mano? Caraca, mal calor, né, mano? O bagulho tá meio grau, não é não? Tá embaçado. O bagulho tá embaçado, mano. Posso colar aí? Colar aí. Isso aí, mano. Quer pegar? Tá mal calor e você fica do meu lado? Não, só perguntando. Oi, seu nome, parça? Primeiro, eu te conheço. Oi? Não te conheço. Tornado. Tornado. Tornado, onde eu passo eu já derrubo tudo no bagulho. Deixa eu te dar uma ideia, tilápio. O barato é o seguinte, certo? Eu tô com uma parada aí, certo? Eu tô com uma parada aí, eu preciso de 50 conto. Passar por você por 50 conto o bagulho, na moral, não precisa ninguém, tá ligado? Ficar sabendo. Tô com um cano aí, você tem a moral de segurar o B.O., mano? O que porra de cano, velho? Calma, mano. Você vai ficar fazendo escândalo aí? Isso nem parece que é do gueto, pai. Não, você tem o quê? Você dá aquele pé, mas você não vende um cano assim na frente. Mas calma, tio. O bagulho tá raspado, não vai dar B.O., não, tio. É isso, não? É, mano. O bagulho tá aqui, mano. Se liga aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Um cano de pe... Aqui, ó. Um cano de pe... Aqui, ó. Um cano de pe... Isso aqui, ó. Pro banheiro. Tixo, vamos trocar uma ideia aí, certo, pai? Cola aí. Eu não vou ser suave? Ah, suave. Beleza, pai. Cola aí, trocar uma ideia. Cola aí pro doutor, é você. É, quem sou eu, mano? É o tornado, velho. Nunca ouviu falar, não? Tixo, tornado? Sei lá, quem é tornado, pô? Calma aí, cerejo. Ô, cerejo, cê é louco? Calma, irmão. Trocando uma ideia com você de boa aí, pá. Mas aí você tá todo em choque, mano. O bagulho aqui é quebrada, mano. Aqui é gueto, tá ligado, pai? Ótimo que é gueto. Você tá aí, pá, chegando esse jeito aí no negócio. É, calma, tô chegando a educação, lagartixo. Ô, cê tá todo nervoso, mano. Lragartixo? É, o jeito carinhoso, pai. Puta, mano, carinhoso? É, mano, ô, chegando a resposta e tal, querendo desenrolar a ideia. O barato é o seguinte, eu vou ser bem breve aqui com você pra não ficar tomando muito o seu tempo, tá ligado? Pode falar. O barato é o seguinte, eu tô vendendo uma parada aí 50 conto, ajuda o pai, mano. Cê é louco? Cê é o quê? Cê é o ***? Não, mas cê nem sabe o que é o bagulho, mano. Claro. É o quê? Não, eu quero vender um cano de outro. Então vai, então mostra pra nós o cano. Ah, cê tá em choque, mano. Tô em choque não, mostra o cano pra nós. Não, aqui, não, é 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 aqui o cano de banheiro, pai. Não, é cano de banheiro, calma, ô, peraí, 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 ali, ó, lá, 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 a câmera. Comédia, aí, maluco, pai, viu, fi? E aí, pai? Opa. O meio tá nervoso, pai? Nada, tranquilo. Ah, só pra saber qual é que é a pegada, que o bagulho aqui tá louco, viu? Mas como assim, o bagulho tá louco, qual que é a fita? Não, a fita é o seguinte, já vou dando uma ideia, calma, aí calabresou, você tá nervoso, mano? Ô, 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 borboletão. Calabresa. Ele conhece da onde? Ah, meu irmão, calabresa é um jeito carinhoso, viu? Tá ligado? Ah. Ô, parece que tá todo estressado, mano. O maluco passou ali, você já faz, já vai acelerando. Mas aí, mas dependente aí, qual que é a fita? Ah, ô, borboletão. O que você tá querendo? Ô, o barato é o seguinte, mano, você me conhece, pai? Não, não conheço não, mano. Ah, você não conhece o pai? Não, não conheço não. Você não conhece não? Não, não conheço não. Ah, então o barato é o seguinte, eu sou olheiro dos desempregados e você tá aí sentado, eu já passei ali, já vi o maior tempão de você. Você não trampa não, mano, vagabundinho, mano? E é da sua conta, maluco? Por que que é da minha conta? É da sua conta? Você quer ver minha carteira? Vai buscar, vai buscar, que eu quero saber. Mãe! Ai!